Tem 17 anos e fugiu de casa Às 7 horas da manhã do dia errado Levou na bolsa umas mentiras pra contar Deixou pra trás os pais e o namorado Um passo sem pensar Um outro dia, outro lugar Pelo caminho, garrafas e cigarros Sem amanhã por diversão roubava carros Era na Paula, agora é na taxa Usa salto 15 e saia de borracha Um passo sem pensar Um outro dia, outro lugar O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar 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 Pneus de carro cantam Tem sete vidas, mas ninguém sabe de nada Carteira falsa com idade adulterada O vento sofre enquanto ela morde Desaparece antes que alguém acorde Um passo sem pensar Um outro dia, outro lugar Cabelo verde, tatuagem no pescoço Um rosto novo, um corpo feito pro pecado A vida é belo, um paraíso é um comprimido Qualquer malaco, ilegal ou proibido Um passo sem pensar Um outro dia, outro lugar O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar 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 Pneus de carro cantam